Olá a todos! Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família. E no vídeo de hoje nós vamos falar dos benefícios do limão em jejum. Se você não quer perder, já deixa um joinha nesse vídeo e aproveita para se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem vídeos como esse preparados com muito carinho para vocês. Então já compartilha também nas suas redes sociais. Assim os seus amigos também vão poder se beneficiar dos benefícios aí do poderoso limão, que é um super alimento. Promete alcalinizar o sangue, auxiliar no emagrecimento, ele também melhora a digestão, reduz o inchaço e tem mais. Ele está presente em boa parte dos sucos detox e não é à toa, pois o suco da fruta ajuda a remover toxinas e prevenir desde inflamações até o ganho de peso. E ao que tudo indica, há muitos benefícios de consumir o limão em jejum pela manhã, já que ele potencializa a fruta. Agora você sabe para que serve o limão em jejum? Ainda que os benefícios do limão possam ser obtidos a qualquer hora do dia, acredita-se que eles sejam bem maiores em jejum. Por isso, facilita a eliminação de toxinas acumuladas nas paredes intestinais, que seriam responsáveis, entre outras coisas, por causar inflamação e até ganho de peso. Para potencializar ainda mais os benefícios do limão em jejum, o ideal é consumi-lo com água morna, a fim de facilitar a sua assimilação pelo organismo e facilitar a remoção de substâncias tóxicas do intestino. Vale lembrar ainda que o limão é um fruto rico em vitamina C, cálcio, ferro, fósforo, potássio, selênio, magnésio, vitamina A, colina, folato, cobre, manganês, ácido, patotênico, vitamina B6, tiamina, riboflamina, carotenoide, luteína e outros nutrientes. Agora você sabe por que serve o limão em jejum? Vou te dar aqui alguns motivos para você consumir todo dia. Pode auxiliar no emagrecimento. Ainda que não se saiba com certeza por que o limão emagrece, é possível você ver os resultados. Basta você adicionar aí todo dia de manhã água morna com um pouquinho de suco de limão e você vai notar a presença da pectina, que é uma fibra solúvel que absorve a água e desacelera a digestão, reduzindo assim o consumo de calorias entre as refeições. O limão também melhora a digestão. Além de melhorar o funcionamento do intestino, o limão em jejum também estimula o fígado a produzir bile, um fluido necessário para a digestão de gorduras. A água com limão também melhora os sintomas de azia, queimação e distensão abdominal causada por gases. Ajuda também a reduzir o inchaço. A água com limão pela manhã atua como diurético natural, estimulando assim as funções dos rins e acelerando a eliminação de toxinas. Essa é uma das razões pelas quais é sempre mais interessante consumir o suco de limão com um pouco de água. O limão também em jejum ajuda a desintoxicar o organismo. Este é certamente o mais conhecido de todos os benefícios do limão em jejum e se deve em grande parte à presença do ácido cítrico. Quando absorvido o ácido cítrico, é utilizado pelo fígado para reproduzir zimas necessárias ao processo digestivo. E o limão consegue estimular o fígado a produzir zimas, viu? Como nenhum outro alimento é capaz de fazer. Além de fortalecer também o sistema imunológico, acelerar a recuperação no pós-treino e ajuda a estabilizar as taxas de glicose no sangue. O limão ainda é bom para a pele, viu? Você sabe quanto tomar? Se você não está acostumado a tomar limão pela manhã, comece com meio limão espremido em um copo de água morna. À medida que você se adaptar à bebida, você pode aumentar a quantidade de limão, evitando, no entanto, acrescentar açúcares, adoçantes. Afinal, o objetivo é exatamente desintoxicar o organismo. Após tomar o limão, aguarde de 20 a 30 minutos para se alimentar. E esse foi o vídeo de hoje. Já deixa um joinha, aproveita para se inscrever e comenta aqui embaixo de que região você está nos assistindo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.